A Fundação de Economia Estatística divulga hoje os dados da pesquisa de emprego e desemprego na região metropolitana de Porto Alegre, relativos ao mês de março de 2015. De um modo geral, o comportamento do mercado de trabalho não foi favorável neste mês relativamente a fevereiro. Nós tivemos um aumento da taxa de desemprego que passou para 6,2% da população economicamente ativa face aos 5,7% de fevereiro. Este comportamento foi determinado pela queda na ocupação com a redução de 10 mil postos de trabalho em março em relação ao contingente de ocupados no mês de fevereiro. Cabe destacar que estes comportamentos de aumento do desemprego e queda na ocupação são bastante usuais para o mês de março de cada ano e têm sido registrados nos meses de março desta pesquisa, que iniciou em 1993. Quanto ao rendimento médio real do trabalho, que se refere ao mês de fevereiro deste ano, ele também apresentou um comportamento negativo com uma variação negativa de 0,9% e o valor ficou estimado em R$ 1.851.